Resumo da novela, Quanto Mais Vida, Melhor, de 23 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quanto Mais Vida, Melhor. Sábado, 23 de abril de 2022. Guilherme Flávia teme pela vida de Flávia Guilherme. Roni se enfurece ao saber que a banda de Murilo tocará em outro bar. Selina tenta impedir a venda da clínica de Guilherme. Carmen chega para o evento da Internacional Kuzmetik Fair. Neném Paula e Paula Neném descobrem por que Flávia Guilherme está passando mal. Rose ouve Neném chamar por ela no aeroporto. Rose ouve Neném chamar por ela no aeroporto.